O Júlio Boto e a esposa planejam há 14 meses a viagem, cinco continentes passando por mais de 120 países. Será feita de motorhome, que só ficou pronto depois de várias reuniões online com a montadora. Solicitamos para a montadora, para que ela de alguma forma contemplasse tudo aquilo que a gente acredita que seria e que será necessário durante a viagem. Por exemplo, ela tem um isolamento térmico, acústico, muito forte. A viagem deve durar cinco anos e recebeu o nome de Vivendo Cinco Continentes. Como é que você sabe que são cinco anos? Porque é um ano para cada continente? Não, não tem nada a ver com isso. Tem pela quantidade de cidades que a gente faz uma estimativa. Porque cada cidade, por exemplo, eu vou visitar, vamos para facilitar as contas, cem países. Se eu for visitar em cada país 20 a 30 cidades, são 3 mil cidades. A viagem começará no dia 1º de dezembro de 2021. Nós sairemos aqui de Curitiba. Aí o meu primeiro, digamos assim, macro destino inicial vai ser o Ushuaia. Nós vamos sair aqui pelo Chuí, pelo estado do Rio Grande do Sul. Vamos costeando aí a 101 até chegar lá embaixo. E depois, então, nós vamos cruzar o Uruguai. Assim, a viagem segue por cinco anos, conforme a previsão. O casal irá dirigir todo o percurso, que não houver a necessidade do transporte por navio. Ela vai dirigir e eu vou dirigir também. A gente tem carteira B, não é uma carteira especial, que ele tem um determinado tipo de, digamos assim, exigência, que a nossa carteira B cumpre. Quando retornar ao Brasil, Júlio disse que pretende fazer uma viagem nacional, neste mesmo formato. A pessoa acha estranho uma pessoa de quase 70 anos de idade dar uma volta ao mundo e voltar com 75. Acho estranho o seguinte, por que você não fez isso no Brasil? Eu vou fazer. Só que com 75 até 80. Mas você não é por que isso? Porque quanto mais velho você estiver, as chances de você estar dentro do seu país, com a tua gente, se der algum problema, não é que você tenha dificuldades lá fora. Claro que vão ter. Nós vamos ter muitas dificuldades. Mas aqui dentro elas são mais fáceis de serem resolvidas. No site do casal, vivendocincocontinentes.com.br, quem quiser poderá acompanhar a viagem. Tudo foi muito bem planejado, percurso, gastos com alimentação, combustível, imprevistos. Agora é esperar, ajustar os últimos detalhes para começar o desafio. Agora estamos naquela fase que tem milhões de coisas aqui para você fazer e tem mais coisa para fazer do que tempo para realizar. Sabe aquela fazinha assim que você faz uma, você elenca assim, 300 é força de expressão, mas você elenca um montão. E você fala, puxa, eu queria ter mais uns 10 dias, mas não 10.